O engenheiro de pesca atua na área das ciências agrárias. Ele é o responsável pelo cultivo, criação, captura e industrialização de peixes, crustáceos, moluscos e algas. O profissional pode atuar em diversos setores de empresas pesqueiras e junto a comunidades que vivem da pesca, orientando o aumento da produtividade sem prejudicar o desenvolvimento sustentável. Atua ainda no desenvolvimento e pesquisa de novos métodos e técnicas de criação e melhorias genéticas dos animais aquáticos. Seu trabalho aumenta a qualidade do produto final, além de garantir o controle das águas e a qualidade do meio onde a produção é realizada. O engenheiro de pesca desenvolve projetos de fazendas e viveiros sempre em conformidade com as leis e normas vigentes. Parabéns a todos os engenheiros de pesca por garantir esse alimento saudável na mesa de todos nós. Parabéns pelo seu dia! Parabéns pelo seu dia!